Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Calha outra pergunta mais fodida que eu fiz ao longo da vida O que é isto, tu? Eu vou assumir isso, tipo O que é que sou eu e o que é que me levou a fazer isso Não, não, estou assim, vai por aí Pronto, já estávamos em Inglaterra Fomos para a Inglaterra há 7 ou 8 anos atrás A cena de... Sempre queríamos viajar os dois juntos Estar fora de Portugal, cultura nova Experimentar cenas novas Foram para a Inglaterra, já tinham tipo um trabalho? Nada, zero, zero Tipo entraram em Londres e... Fomos para casa de um amigo que conhecíamos Através de uma cena de novo contacto Que é uma cena de estágios de Portugal E no estrangeiro tínhamos lá um amigo meu Que tinha calhado em Inglaterra Teve lá a estagiar e ficou por lá E fomos falar para casa dele Um muzito de início Depois não tínhamos trabalho Fomos para... Começámos em Saltampton Fomos para Reading Não tínhamos trabalho Depois lá está, o mundo é muito pequeno Parti o portátil da Ana Esti para pisá-lo no chão Fomos a uma loja a arranjar o portátil Fiquei uma conversa que não gostou Não gostaste muito da camisa dela Ou o que aconteceu? Não, só acordar Estávamos a dormir E a cena de deixar o portátil no chão Pisei o portátil Fomos a uma loja a arranjar um portátil E ele estava lá em português E eu perguntei Não arranjas nada para um gajo fazer? E arranjei um trabalho O que é que era? Queria que me arranjasses o portátil E também se me arranjasses um emprego? Sim, um portátil não havia um emprego E foi Passado uma semana estava a trabalhar Se calhar mais rápido que o portátil Sim, muito mais E por acaso nem fiquei aí a trabalhar Mas já era outra história Depois passada uma semana já estava a vazar E pronto Começámos aí Uma carreira profissional muito a fixe E achei de oportunidades E conheci a malta fixe Mas sempre com a cena Estávamos também Muito por causa do tempo e mais não sei o que Que eu preciso de viver um bocado com o sol Tipo sempre a fugir um bocadinho de Inglaterra Tipo conhecer mais sítios Mais sítios Mais sítios E até que fizemos uma viagem maiorzita Que foi ao Japão Quanto tempo mais era? Duas semanitas Estou a dizer maiorzita no sentido de distância Estávamos sempre mais por Europa e tal E pronto E a partir daí Já tínhamos falado por acaso antes do Japão Não Decidimos o Japão Foi isso Mas quando fomos ao Japão Já tínhamos decidido que íamos fazer assim Uma paragemzita Na experiência de Inglaterra E opá Não tínhamos casa Não tínhamos filhos Não tínhamos casa Comprada Não tínhamos filhos E já Largar tudo Vendemos tudo Os carros, a mobília, a cena toda Mesmo aquela ideia que o pessoal tem Um dia vou vender tudo e vou viajar Sim Foi o que vocês fizeram exatamente Foi um bocado por aí Foi muito afixo A sensação foi muito libertadora Foi altamente E O que é Às vezes tipo O pessoal Usa Não sei se às vezes o pessoal não procura uma certa ideia de liberdade Escondida atrás das coisas que vão acumulando Foi um bocadinho Mas Na verdade É aí que reside, não é? Tipo Pelo menos para mim, não é? Cada pessoa tem a sua onda É verdade E nós eventualmente teremos uma semelhante Mas já Pelo menos Às vezes As coisas que nós temos Acabam por ser um bocado como âncora Que não nos afoga Mas tipo Só nos deixa tipo Um bocadinho assim Um bocadinho à tona de água Sem dúvida Sem dúvida Então acabaste por deixar essas cenas todas Tudo Levámos dois Mudámos de casa Também para poupar mais guito E Fomos a feiras Vender cenas Vendemos cenas online Vendemos os carros Foi Tudo até ficar tipo Um espacinho assim Pequenininho Tipo Que é o que nós temos em Inglaterra Não há casa Não há nada Uma storage Com umas roupas E umas sapatilhas lá dentro E pronto E assim foi Começámos a viagem Pá Numas de Eu sou alto fanático Ou era De marcar tudo E ter tudo planeado E foi a cena que a Ana me proibiu Foi ó pá não Não vamos fazer isto assim desta vez Então foi Só tínhamos bilhete de ida para o Vietnãm Que foi por onde começamos E tínhamos a cena que foi a que tu falaste ao bocado Esse conceito de wow sitting e pat sitting Tínhamos inscrito nisso Mas isso é o que? Pronto A Ana descobriu isso Um gajo por causa da cena da viagem Tipo começou-se a seguir bloggers e viajantes e mais não sei o que E um casal canadiano tinha feito essa cena Que foi Pá O post que eles fizeram foi tipo Passaram 5 meses nas Caraíbas A olhar Por isso as pessoas vão embora de férias né E deixam o animal ou a casa para tu Ires para lá olhar pelo animal e pela casa Por isso é uma troca de serviço Há uma plataforma ou várias plataformas online Podes dizer algumas que a toquem Por isso a que nós usamos mais A única aliás que usamos foi o Trusted House Seaters E eu não sei acho que é em inglês a plataforma E se pagas ou Por isso é uma anuidade de 100 euros ou 100 libras assim uma cena E pronto opá Crias o teu perfil como se fosse o Facebook E depois tens os anúncios dos anfitriões Tipo opá eu moro não sei onde É para olhar por um cão ou 20 gatos ou 17 galinhas ou tudo junto Portanto pagas 100 euros por ano e idealmente se houver uma oferta que chega dá para viajar sempre Sempre que quiseres Há pessoal da nossa idade Há pessoal reformado que está a fazer só isto Como um estilo de vida A ir a todo lado só a fazer isto E no sudeste asiático também faziam? Ou foi mais tipo mais para a frente na vossa viagem? Não, começamos no sudeste asiático A cena foi essa Por isso fomos para o Vietnam só com um bilhete pedido e com um house seat que foi o primeiro que conseguimos E depois ficamos yay todos contentes Foi em Bangkok Acho que estou a dizer isto certo Foi em Bangkok Que era inicialmente 3 semanas depois foi cancelado para uma semana E foi fixe porque nessas 3 semanas conseguimos 3 house seats diferentes Em Bangkok Altamente Foi espetacular Por isso isso foi o inicio e depois a cena com uma plataforma É uma comunidade muito aporreira Vais conhecendo malta altamente Depois tens a cena das reviews que obviamente também ajuda Como o airbnb e essas tretas todas Que dão-te reviews O pessoal lê e ganha mais confiança em ti Quando mandas a aplicação para outros anúncios O pessoal já viu que já fazes isto há um tempito Que sabes o que é que estás a fazer Ou não mataste nenhum animal Pois é mais isso Tipo a cena Eu acho que o que eles querem Olha eu quero alguém que Quero que meu cão permaneça a vida É um bocado isso É um bocadinho Não vai chegar Não vai fazer um questionar ao cão Olha como é que foi A malta é um bocado exigente Com as cenas de Opá às 7 horas tem que acordar Às 7 e 5 tem que tomar o pequeno almoço Às 7 e 10 tem que estar na rua A malta assim A sério Mas se calhar Mas será que eles fazem isto mesmo É tipo Temos aqui um gajo que está aqui de graça Então vamos dar-lhe aí Um alto tratamento VIP aqui para o Bobby Tens tudo É como tudo É como tudo na vida Tens malta super relaxada Que foi a maioria Acho eu Do pessoal Dos anfitriões que nós tivemos Opá E depois tens outra malta Que é muito militar E não queres tanto saber da cena de comunidade Usa aquilo como um serviço gratuito Mais do que Querer conhecer alguém E ter a cena relaxada Que o animal Está a ser bem tratado Ok E depois de seguir ao certo asiático Passaste para Para a Austrália e a Oceania Isso foi a cena altamente do All City Que foi Opá A Austrália e a Nova Zelândia Não estava assim nos planos Por ser uma cena um bocado fora do orçamento E por causa do All City Reduzir os custos da estadia Pá tornou-se possível E começamos a mandar Conseguimos Sidney Que ficamos lá um mês E depois logo a seguir a Sidney Viste para a Austrália só Tipo chegar e está tudo Não Fazes uma cena online Para o pessoal europeu Acho eu Da EU Fazes uma cena online E dá para Isto com mais de 30 anos Menos de 30 Há umas cenas mais fixe Mais de 30 anos Uma cena online E durante um ano Pode estar lá 3 meses De cada vez Por isso pode estar 3 meses de sair 3 meses de sair É fixe Então foste para Sidney Fomos para Sidney De Sidney conseguimos logo outro Mal acabou o de Sidney Dois dias depois Começamos o da Tasmânia E depois de Tasmânia Brisbane, Nova Zelândia E o da Tasmânia Que tem a história engraçada Que nos trouxe aqui E que se cedeu na Tasmânia E que se cedeu na Tasmânia Acho que estava a boé de bom tempo Não foi? Era para aí E se não vou dizer um disparate Outono Acho que era capaz De estar assim Outono a chegar o inverno Por isso solzito fixe Nós fomos aquilo Por isso fica tipo A capital da Tasmânia É Hobart E nós estávamos para aí A 15 minutos Perdão-me a ignorância Mas a Tasmânia é uma ilha Não é? É uma ilha Ao sul da ilha principal da Austrália É uma ilha pequenininha Aquilo tem meio milhão de habitantes Tem o... Tasmânian Devil Exatamente Sim, sim, sim Viste mal-te ao tempo Como é que ia te fazer? Vimos um leado da Tasmânia E vimos que a história Não tem nada a ver com o que... O que? O gajo não ia assim Tipo pfff Não, nem ia assim E é muito mais tranquilo Isso também é uma história engraçada Do que a malta pensa Os ingleses é que pensavam Que aquilo era... Pensavam que aquilo era uma feira E chamavam de Diabo É uma cena que o Diabo não tem nada A sério? Mas por acaso está a dizer que De andar às voltas E havia lá um que andava às voltas Mas só assim Não era do tipo Ah maluco Então se calhar fui inspirado num gesto Viu qualquer cena o gajo Então estavas na Tasmânia Na Tasmânia E que era em out-sitting ou pet-sitting? Out-sitting Out-sitting Out-sitting, pet-sitting Eles foram para Havaí e outros sítios E foi um mesito que ficamos por lá Uma cena muito fixe, muito tranquila Apresentaram-nos logo aos vizinhos, à família Tínhamos assim logo uma comunidade altamente a olhar por nós Fizemos imensos amigos, apá adoramos aquilo Até que, por isso, estávamos numa casa assim grandinha ao pé da praia Com um terreno fixe, que era sempre a descer o terreno Dois labradores e quatro galinhas Que estavam presas e passavam o dia todo presas E pronto, apá, estávamos lá Isto já foi quase no fim do tempo todo que lá estivemos Pai uma semana ou cinco dias antes de estar a acabar Já os anfitriões até tinham voltado do Havaí Que estava lá a ver o vulcão, que estava em erupção Eles voltam de lá, já estavam em Sidney E nisto, nós fomos visitar um museu muito fixe que tem lá, que é o Mona É um museu super marado, mesmo fixe Arte natural? Não sei Não, não, não De começar Mona, Museum of Natural Art? Não, agora não sei, se eu não estivesse aqui dizia Modern qualquer coisa Modern qualquer coisa É um museu, é um museu Mais uma experiência até do que um museu, é uma cena muito fixe Ok, ok, ok Fomos lá nesse dia E começamos a ouvir na rádio que tipo que ia haver mau tempo E começaram assim a anunciar que o tempo ia estar um bocado fleiro No chuva e vento para a malta ter cuidado Mas pronto, ok, normal No porto e assim também leva com chuva e vento Não fizemos muito caso daquilo Ainda fomos à praia, por isso a nossa casa era cá em cima Fomos à praia, bebeu um coquetelzito, começou a chover muito Tenham cuidado, o que é que eles fazem? Vamos para a praia Eles vão ao pé da praia bebendo coquetel E estávamos lá e apá, o tempo Apá, eu curto a cena de tempestades Tipo assim, cenas levezinhas, chuva e trovões É o tempo ideal para um coquetel na praia Sim, apá, ao estar em casa tipo relaxadinho Só a ver a tempestade lá fora E eu não tenho muito stress com essas cenas A Ana já não é bem assim Estávamos a ouvir um coquetel Ah, vamos para casa, vamos para casa Que isto está a chover um bocado e está a vir aí um bocado de vento Fomos para casa Ah pá, isto foi por isso 10 de maio, 10 para 11 de maio E estamos em casa já pá aí 10 da noite E aquilo começa-se a ouvir a chover mais E assim o primeiro sinal de que a tempestade era uma cena um bocado mais séria Foi que temos uma parede de vidro Por isso uma das paredes da casa da frente era só vidro E começamos a ver o vidro à banana Ok Pronto, e aí percebemos que era uma cena mais séria Mas eu continuei na minha cena e uma tempestade altamente Podemos estar aqui no quentinho A ver o que é que se passa E pronto, não vimos muito porque já estava escuro E não dava para ver assim grande coisa lá fora Só se ouvia chuva e muito vento Fomos dormir E às 6 da manhã o telefone de casa toca E são os anfitriões a ligarem Vimos que houve assim um temporal Era para ver se está tudo bem E se vocês estão bem E o que é que se passa Pronto, e acordamos assim numa realidade completamente distinta Do que pensávamos que tinha acontecido Mas fomos lá fora dar uma espreitadela E vimos tipo uma arrozita ou outra partida Vimos alguns sinais de que se tinha passado alguma coisa Descemos tudo que aquilo tinha um portão Que fechava a propriedade E vimos um bocadinho terra e umas folhas Quer dizer, na nossa inocência de nunca ter passado por nenhuma tempestade muito séria Pá, já viemos para cima, ligamos aos anfitriões Ópá, está tudo bem A gente vai só limpar ali umas folhas Que viu lá em baixo no portão E já vos diz qualquer coisa Ópá, e nisto começam a vir os... Ligamos a televisão E começamos a perceber que afinal isto teve uma escala um bocado maior Por isso o centro de Hobart estava completamente inundado Ok Pessoal, 13 mil casas Que depois se veio a saber que tinham ficado sem eletricidade Pessoal que estava preso dentro de casa Pessoal tipo, que já tinha os carros partidos Água dentro de casas e negócios e essa cena toda E pronto E aí é que percebemos que afinal a terrinha que estava ali e as folhas Era um deslize Era um deslize, exatamente E pronto E pá, foi Mas depois apareceu pessoal para ajudar Ou se tiveram que arranjar alguma cena Foi essa cena Ópá, pronto Primeiro começamos nós a fazer aquilo com os paisitas Ah, a gente consegue, a gente consegue Pumba, pumba, pumba Eu dei cabo das costas E não fiz bem nada Ah, dá-me as costas Dá-me as costas Não, não, não é que eu não queira É uma equipa, é ele doido, achou E nisto vem o vizinho de 88 anos E o outro de 60 e tal Que foi o que nos salvou, basicamente E estou eu já a ir buscar chazinhos para a malta Que não conseguia usar Melhor do que escavar a terra Sim, sim A Ana que fez essa cena toda Estar a escavar e a partir a... E ela se calhar ficou... Ah, o gajo lembrou-se primeiro dizer que eu ia a ele, não sei quê Sim, sim, exatamente Foi por aí, ópá E depois pronto, isto... Depois resumi-no um bocadinho Quer dizer, foi a maior tempestade dos últimos 60 anos Maior tempestade? Uau Foi 129 milímetros de chuva Acho que um dia... Sabes que eu nunca soube... Nunca soube... Isso parece um boés Pois é isso, eu também estava a ler que não sabia Porque na verdade, 129 milímetros é só isso de chuva Tipo, o mais manda... É uma tempestade Mas por hora parece que é uma cena muito grande Não é verdade? Acho que tipo, uma cena normal é 5 milímetros E uma chuva... Uma chuvada assim forte é tipo, mais que 10 Ah... E isto foi 179 E isto foi 179 Então pronto, foi forte Sim, sim, foi uma cena assim mesmo estúpida E pronto, ópá Depois, quer dizer, isto agora... Passado dois meses e depois de verem os danos todos Foi tipo, o portão foi à vida Partiu cimento nos portões lá de baixo Com o deslizamento Aquilo que a gente pensava que era folhas e terra Era mais de uma tonelada Que estava ali, de terra a árvores e outras cenas Ópá... E não partiram nenhum tipo nenhum... Porque eu tenho a ideia de ter visto uma imagem tua Com água a esguichar de um cano Uma cena... Pois, ópá, isso foi o filho dos anfitriões que foi lá Ele também, entretanto, estávamos em contacto com ele A dizer como é que estávamos as cenas, né? De início está tudo bem E depois os pais ligam a dizer que está tudo mal E ele vai lá, era um moço assim Que está na universidade E vai lá com os amigos dele Ópá, vamos lá ver isto E todos equipados para olhar por aquilo E começam lá a escavar E eu, pronto, vou tomar banho Olhar pelas minhas costinhas E tomar um banhinho quente E mais não sei o quê Eles ficam a controlar isso E eu fico sem água Ópá, ó Ana, ó Ana, ó Ana Ó Ana Estás mesmo a desligar a água Estás mesmo a desligar a água Ópá, e pronto E não Foi eu Esta malta estudante A querer salvar o dia Tipo, dá cabo de um cano E está assim A jarrar a água No meio da propriedade Como se fosse petróleo O que seria, tipo É de romântico Tu ires lá para fora tomar banho Não aconteceu Não aconteceu Muito bem Obrigado por teres vindo Contar a tua história Obrigado mesmo Aí em casa Se quiserem seguir As viagens Aqui do Duarte E da Ana Podem fazê-lo em CuriousFoodies Tipo, comem lá um curioso No Instagram E também Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar Deste conceito de house sitting E pet sitting Tinha ouvido falar no Couchsurfing Que é É basicamente as pessoas Põem a sua casa à disposição Para as outras pessoas virem dormir Enquanto elas lá estão Sem os gatos ou cães Apesar de haver projetos E muitas vezes há desses conceitos novos Eu lembro-me quando o Couchsurfing apareceu O que é? Mas tipo, vais receber uns trem Em tua casa Ele vai-te fazer Não sei quantas judírias Pá, e a verdade é que O mundo não é assim tão perigoso E as pessoas não são assim tão perigosas E para quem tem esse tipo Algum tipo de reserva Como o Eduardo estava a dizer Há um sistema de referências Permite percebermos que afinal Aquela pessoa se calhar Não vai matar o nosso cão Entretanto aí em casa também Se quiserem conhecer as minhas próprias histórias Podem ir a Daquiali.com Onde podem comprar este livro Que é sobre uma viagem de bicicleta De Valdecâmbra No norte de Portugal Mais ou menos norte Até ao Cabo da Boa Esperança Na África do Sul Também podem seguir a minha página Em Pedro on the Road No Facebook Ou no Instagram também Estou a tentar ser um bocado mais jovem agora E filiar-me nesta cena do Instagram E entretanto Até para a semana Namastê